Salve, salve, manitos! Vamos pra cima agora, já com o manézinho, será? Não, 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 não sei, mané, porque nossa tática tem meio campo central, tem volante, tem meio campo ofensivo, mas não tem pontas, tá? E o mané realmente só joga de ponta ou SA, né? É, interessante. Tem o Figo também, mas o Ocoxa foi escolhido hoje. Ocoxa Copa do Mundo vem brilhar aqui e vamos ver o que a gente tem de atacante. Rush é bom, tá? Rush aqui, o Rush, Alan Rush. Não, na verdade é Ian Rush, já inventando o nome do cara, né? Tem 5 de fintas, mano. Tem o ADM também, que é muito bom e raramente aparece, mano. Ele corre muito, o 96 de ritmo, realmente tem um ritmo bem, bem incrível, só que o Rush ganhou a disputa. E já deixa o like e se inscreve no canal, amigos. Vamos caçando! Agora, a dupla do Rush aqui não foi boa, né? O cara que vai jogar com ele no ataque vai ser o Colo, mas a gente vai ter que tirar outro cara aqui depois. Na meiuca central temos simplesmente Debruninho da galera. Debruninho aparece, a galera gosta. Mais um meio campo central aqui. Kimmich. Opa, peraí que aqui o duelo é pesado, né? Só jogadores incríveis. Cara, como eu gosto mais de meio campo centrais que atacam bem e defendem bem, estou entre o Soler, o Kimmich e o Barella, né? Esse Barella aqui é muito bom. Ele tem um ritmo, passe, finalização, condução, defesa. Ele é, mano, ele é completo, ele é completo, na moral mesmo. Barella, vem. Outro volantezinho, que na verdade é o primeiro volante, né? Vamos de Phillips, então. Cara, está saindo um time interessante, né? Sem nenhum tote, mas um time bem equilibrado. Temos agora Rafa Marques e o King. Difícil aqui, mas eu acho que o Rafa Marques é melhor que o King, tá? Apesar de perder no ritmo. Porque o Rafa Marques tem outras cartinhas melhores, mas vamos com ele. Vai, manda um agora para quebrar tudo, Doniê. Não, Doniê. Não, 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 Doniê. Vou pegar o Bremer, mas a gente precisa de coisa melhor aqui na zaga. Na lateral, será que a gente vai ter sorte? Zanetti. Atal, bons jogadores. De Lourenço também é bola demais, né? Ele corre bem, ele tem defesa e físico alto. Criticação média, essa é a pena. O Atal, mano, também corre bem, defende, tem um físico excelente. Tem a defesa boa, tudo acima de 80. Essa carta do Atal é muito apelona, mas tem o Zanetti. E o Zanetti é o Zanetti, tá ligado? Mas, cara, eu vou deixar esse Zanetti fora hoje, porque eu sempre jogo com o Zanetti quando ele aparece. Vamos testar o Atal. Esse Atal aqui, mano, é monstrinho, tá? Confia nele. Se aparecer o Zanetti aí com o Tote, aí não tem jeito, mas vamos confiar que vai dar bom. Uh, o pai chegou. Theo Hernandes. No gol. Trapezinho para dar aquela segurança. Então a gente teria que trocar um zagueiro e um atacante. Temos boas chances de montar um time bem forte. Então, são só dois jogadores para trocar. E já veio o Van der Sar. Nossa Senhora, aí para tudo. Aí, ó. Toma. Coisa linda, hein? Esse Van der Sar é para pegar tudo, espero eu. E agora, vamos lá, em busca do zagueiro. Kerrer aparece aqui. E também o Ginter. Vamos de Kerrer. Deixa eu comparar ele com o Bremer. Ele ganha na velocidade. Ele perde na defesa, mas ganha no físico lindamente. Então, o Kerrer roubou a vaga do Bremer. E veio mais um zagueiro aqui, cara. O WeGhost. O WeGhost é o seguinte, cara. Ele é atacante, mas essa carta dele é de zagueiro. Ou estou errado. Acho que é isso, né, mano? Dedicação alta. Alta é interessante, né? Tem defesa e físico alto. O ritmo que não é tão legal. E tem o Delete. Nossa, quase que eu passei despercebido. Deixa o Delete aqui. Deixa o Delete aqui. Seguimos. Zambo é um bom jogador. Temos o Stefan também. Temos o Rordan. E temos até o Vovodja. Só que não é o treinador do Fortaleza. É outro Vovodja. Cara, vou pegar o Zambo aqui. Deixa o homem. Deixa o homem. Eu queria um atacante, né? Pior que está vindo uns reservas bons agora. Até o Ilharão apareceu. Eu vou pegar o Trejo. Mas se liga. Essa sequência até que foi boa. Está para reserva. Aí meu medo é vir tudo jogador ruim agora. Eu preciso só de um atacantezinho, Duny. Andou aqui bons jogadores. Temos o Gabriel Jesus. Não faz o ataque. Mas faz o meio campo direito. Mas não tem meio campo direito. O Barnes faz o ataque. Não faz o ataque. Mas joga de meio campo ofensivo. O Dybala faz o ataque. Vou pegar o Dybala. Então a gente vai com o Dybalinha. E Rush na frente. Vamos ver se vai dar certo essa dupla aí no ataque. A não ser que apareça alguém melhor agora. Mas está difícil. Vocês estão vendo. Lautaro Martins. Eu acho que prefiro o Dybala. Com todo respeito, Lautarão. Vou deixar você de titular. Porque a gente vai ganhar entrosamento, eu acho. Mas não é o meu favorito. E agora começou a vir os Caracapenga, né? Vamos lá. É sorte demais agora conseguir alguma coisa boa. Benzema. Mas por que não mandou o Benzema Totti? Aí, mano, esquece. Zinchenko. O problema do Zinchenko é só um. A competição. A gente tem o Theo Hernandes. Tem um Raj aqui também. Que é interessante o Rajzinho, né? Vou pegar o Raj. É, eu não vou ter a sorte de conseguir um atacante topzão do lado do Rush ali. Triste, manos. Não vai vir. Vamos ter que contar com o Lautaro e com o Dybala. Poxa, mano. Levamos muito azar nesse ataque aqui, velho. O ataque ficou fraco. É bem fraco comparando outros drafts que a gente já montou, né? O goleiro aqui é o top do time. Tem um Raj, mas acho que eu prefiro o Ocoxa até aqui de titular. E torcer pra De Bruyne e Barella jogar muito, né? Esse atal também, cara. E esse icon aqui maravilhoso. O Rush vai ter que também carregar o time. Vamos pegar o treinador. Ó, pegar esse carequinha aqui. Nos deu mais entrosamento. E tá aí. Rush, De Bruyne e Van der Sar. Ficou abaixo dos 90. Só pra vocês terem uma noção, né? Mas vamos pro jogo. Rapaz do céu, como bater de frente, hein? Como bater de frente com isso aí? Complicado, complicado. Olha o Lautaro Martins. Tocou bem. Que isso, mano? Chegamos bem demais. Tô até... Ei, o cara vai... Não, não é possível que ele vá desistir, mano. Primeiro ataque do jogo. O Ocoxa fez o gol. Não, acho que ele vai mexer no time. Não é possível. Ele mexeu no time. E o time dele já tá ótimo. Martinelli. Aí o Atal, ó. Boa, Atal. Entrou ele em futebol. Deve ser aquele da Copa do Mundo que é 92 de overall e é monstro. Vai, Van der Sar. Sai do chão. Boa, De Bruyne. Boa bola. De Bruyne. Soltou ali a pancada. O goleiro pegou. Tomamos, hein? Barelinha. Errou saindo. Eu errei, na verdade. E aí já era. Tem nem o que falar. Gol do Eusébio. Mais um erro total meu aqui, cara. Entreguei, né? Como sempre, né? Se eu não entregar um golzinho pro jogo, não sou eu. Vai, De Bruyne. Toque pro De Bruyne. Ó o De Bruyne. Que isso? O De Bruyne. Cortou o jogador. Olha lá. Ele ficou olhando. Ficou com a mãozinha na cintura que ele não entendeu nada. De Bruyne mágico agora. Ele deu um corte. Eu não sei se foi entre as pernas do zagueirão. Mas a impressão que deu que foi. Foi jogado no Tel. Cruzamento. Nossa. Acabeçou todo errado. Boa jogada. Vai, De Bruyne. Ah, não deu pro De Bruyne. Jogou bem o Rush. Vai. Ué. Falta pra mim. Ó a batida. Nossa, mas defendeu bem. Quem vai, quem vai, quem vai. Pô, Philips. Não. Vai, meu goleiro. Sai do chão, meu goleiro. Sai, vai, meu goleiro. Vai, meu goleiro. Que lentidão pra sair do gol, velho. Tudo igual a Nkunku. Mano, o goleiro Van der Saray com o Tote demorou três anos pra sair do gol. E eu segurando o botão onde ele sair, mas demorou muito. Muito lerdo. Mas vamos que tem jogo. Jogo empatado, mais uma vez. Elétrico. Vou bola no coxa. Ah, tava muito longe pra fazer isso. Como a gente tá vendo agora nas estatísticas aí na terra. Mais uma bola aqui. Boa. Sem comentários. A bola explodiu. Foi lá no alto. O meu jogador não conseguiu chegar a tempo. De Natale. Três a dois. É vira, vira. Pelo menos do outro lado o ataque tá funcionando. E já fez dois. Boa jogada. Que bola, hein. Olha o rush. Ai, velho. Como, mano? Como o rushzinho não pode pipocar assim, velho? Bora, Theo. Preciso de você, cara. Boa jogada. Isso aí. Boa bola. Boa jogada. Faz o gol. Isso. Calma. O rush começou a brilhar. Ele perdeu o gol na cara, mas vocês viram. Fez uma jogada linda agora e serviu o Theo. Não pode isso deixar acontecer, tá vendo? O cara vai levando na velocidade e ninguém para. Olha o rush. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Que isso? O que aconteceu ali? Contra-ataque de novo. Para fora. Para fora. Para fora. Boa. Boa. Perdeu. A gente perdeu um gol. Quase tomamos no contra-ataque, né? Perde um gol feito. Vai lá e... Quase toma. De balinha. Entrou bem. Vamos lá. Boa jogada. Boa bola. De bala. Cabeceou para trás. Não. Ele está só no contra-ataque agora, mano. Como o time dele é muito forte, tem bons jogadores, é difícil segurar. Boa. Procurando aquele espacinho. De bala. Bola brilha rush. Rush. Vamos. Nossa. O rush começou a brilhar. Começou a entortar. Ele tem 5 de finta. Eu estou usando isso ao máximo. Ah, não, amigo. O que você vai fazer? Vai mexer no time. Pensei que ele ia desistir. Que jogo, amigos. 4x3. Esse é o perigo. É sempre na velocidade com o Eusébio. E de Natalha. Boa, Philips. Ficou com ele ainda. Cara. Ai, mano. Do céu. Bota grude nessa bola. De Natalha empata. Estava maluco. Estava trombando com meus zagueiros ali. Fui carregando meus zagueiros e fez o gol. De novo a mão em jogada. O tempo todo assim. Agora o meu zagueiro consigo cortar. Boa jogada. A gente vira bem a bola. Boa, tal. Caiu ali com tudo, mano. E agora, né? Esse é o problema sempre. Tocou errado, mas deu certo ainda. Boa. Ah, mano. Não, velho. Não, vamos tomar o gol. Olha lá. Não consigo pegar os caras. Zagueiro afastou errado. Depois ninguém pegava ele. Aquele dia, né? Tem dia que a sorte está para o nosso lado. Tem dia que está contra a gente. É, rapaziada. Hoje não deu, né? A gente lutou. Nosso time era pior. Muito pior. E outra, né? A gente jogou bem, cara. Porque olha só. A gente teve mais finalização que ele. Um pouco a mais, vai. E mais posse de bola. Mas a gente jogou melhor. Mas ele estava com um ataque desequilibrante. Eusébio ali estava carregando. Di Natale. A gente não tinha nenhum cara diferenciado no time nesse draft. Esse foi o problema. Só o Rush. O Rush, ele fez a diferença, né? O Iconzinho Rush driblou a beça. Mas tomamos um gol no finalzinho ali que matou a gente. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.